Fazendo merda no bagulho É uma das minhas características Sou um pouco desastrado Ainda bem que estava vazio O Jonathan Ryder Mandou aqui Bruno, sabemos que você era fã E até próximo de André Matos Fale um pouco da relação de vocês E o que tu acha do cenário metal no Brasil Manda um abraço com a voz do Detonator Puta, eu não sou o Detonator É o lance que a gente tenta explicar O pessoal confunde mesmo Pega pra mim por favor O Detonator, esse aí, o DVD Eu tenho uma prova muito boa Acho que o Detonator ele não é o Pô, tá ligado que tu vai ter que autografar Essas porra pra nós, né? Por favor Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar Mas aqui, ó Detonator E eu Tá aprovado Aí, já Tem mais Tem uma aqui que eu tô tomando um esporro Do Detonator? É, porque quebrou a televisão dele Ih, caralho Não foi tudo que quebrou? Não foi, cara Foi ele Mas eu sou, tipo O bode piotório da parada Eu tenho que fazer tudo pra ele E aí Ele tem muita paz nesse encargo Ó Caralho, é a TV mó velhona Tu acha que como eu ia ser o Detonator, cara? Olha eu É, eu acho que tá mais que provado aí na foto Não tem como Pois é, eu não sou Então eu não consigo Não sai, né? Não consigo Eu tento fazer o Detonator Sai o Scooby-Doo Não sei Obrigado.